Desafio de basquete com Canguru. Tudo bem, Ken? Tranquilo, e você? Tô tranquilo. Um dia eu vou querer enterrar que nem você. Um dia eu vou chegar nesse nível. Chegar eu prometo. Eu acredito em você, cara. Prometo que eu vou chegar. Pra você que não conhece o Canguru, as redes sociais dele tá aqui embaixo. Vai lá conferir. Vê as enterradas que esse cara dá. Esse cara é muito foda. Falando, vale a pena, vem. Corre lá. Mas hoje não vai dar pra ele, porque hoje eu vou ganhar. Vai ser melhor de três. É isso aí. Eu vou ganhar do Canguru. Tenho certeza. Tô treinando. Ele já gastou todas as bolas de três aqui um pouco antes. Vai ser comigo hoje. Você quer deixar algum recado? Não, não. Só assista. Quem perder, toma uma bolada do outro, do adversário. E no final, Canguru vai ter o tempo dele individual. Beleza? Se você quiser assistir os outros vídeos, tá aqui em cima. Eu vou dar um aviso. Isso é muito importante pras pessoas que assistem. Vai rolar, gente. Aqui a gente tudo quanto é canto. Canguru joga bem. Canguru sabe jogar. Ele é foda. Vai perder. Mas ele é foda. Tem outras pessoas que vão participar que não tem tanta habilidade, mas vai ajudar o basquete. Então é isso. Conforme fica tranquilo, viu Michael Jordan. É assim que funciona. 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 Tem que ser na calma, na tranquilidade. Não pode se amarrar. Desconcentrando um pouquinho, mas... Fala de dois. 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 Eu vou ficar aqui no caralho Música Avisei, avisei Vem aqui, vem aqui Tá bom Não dá pra competir na corrida O desgraçado faz atletismo Você vai querer pegar ele no pau a pau Não dá Olha aqui o fôlego como fica Música 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 Sorte do caralho, ele tá errado o passeio. O que aconteceu? Eu não vi. Eu acho que eu ganhei um pouquinho de fogo, eu fico com muita força pro lado só, aí se eu falo, nossa, ele deu um pouco. É que aqui o negócio material é de boa qualidade. Exatamente pra ferrar o adversário, se errou, ali se ferrou, porque eu ia perder um tempo. Como é que você acertou? Você mandou de onde? Na linha branca ali. É, se eu demorar um pouquinho mais... Mais uma vitória, vai levar a bolada, vamos pro tempo individual e depois vamos pro castigo, beleza? Tranquilo. Música Música Vou ter que cair, não cai, brincadeira isso. Música 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 Eu acho que vai, eu já falei pro Jones também que vai ter uma revanche, só que eu vou deixar bem claro aqui que eu pisei no pé dele, mas não foi de propósito não. Não, pra deixar bem avisado. Se você não sabe do que ele tá falando, assiste o x1, tá aqui ó, x1, dele e o meu x1, tem os dois lá. Foi ele que colocou o pé dele embaixo do meu, aí. E eu vou falar, o X1 do Canguru com o Jones foi o melhor que eu já assisti, o X1 com os inscritos, assiste aqui ó, tá aqui em cima, tá os dois, tem o meu também? O meu também tá bonito moleque, vai lá que você vai ver o que é show de verdade, vou dar um spoiler, tem dois topos, então assiste. Pra você, que é jogador do NBA, deixa o seu like aqui, comenta, compartilha, se inscreve se você é novo, valeu Kings, no final agora vai sair aqui o ranking, acompanha aí, beleza?